Easy, Easy, EasyZip Como Compactar PNG para 20 KB Vá para EasyZip.com e clique em Compactar Imagens e navegue para compactar PNG para 20 KB Clique em Selecionar PNG para compactar para selecionar os arquivos que deseja reduzir do tamanho Ele listará os arquivos que você selecionou Você pode ajustar o tamanho máximo e a resolução clicando no valor e selecionando um novo valor no menu suspenso Clique no botão verde Compactar na parte inferior para iniciar o processo de compactação Depois que todos os arquivos forem compactados os arquivos serão apresentados novamente Clique em Visualizar para ver as novas imagens no navegador Se você estiver satisfeito com isso Clique em Salvar para salvar os arquivos compactados em seu computador É tão fácil Espero que ajude Clique no logo e assine Significaria muito para nós